A festa de Natal é uma festa muito importante dentro do calendário da visão mundial, onde nós mobilizamos os nossos programas, mobilizamos voluntários, mobilizamos toda a comunidade ao entorno das escolas, dos seus projetos, para participarem e terem oportunidades de vivenciar esse momento com muita alegria, comunhão, compaixão, tempo de partilha, um tempo onde eles vão exercer o seu direito. Quando as crianças chegam aqui ou passam na rua, passam pela gente, falam, tia, professora, e chamam a gente. É uma alegria enorme que eles têm. Gosto muito daqui do projeto de Madureira, porque aqui tem balé e leitura e tudo para as crianças. A importância do voluntariado da visão mundial é que a gente faz com que as crianças se sintam ainda mais importantes. A parceria com a visão mundial tem sido muito boa e muito importante para a escola. E eu diria que não só para a escola, mas para toda a comunidade, porque a gente tem vários alunos, várias famílias da escola que são atendidas pela visão mundial. E dentro aqui do espaço escolar, a contribuição que tem trazido é o interesse das crianças nas atividades que são desenvolvidas com eles. E isso possibilita muito ajuda no desenvolvimento escolar. É legal ver que tem pessoas que se importam com a gente, sabe? Então quando a gente tem pessoas como vocês que ajudam a gente e trazem conforto, carinho, festas, sabe? Coisas de comer, presentes. Só a companhia já é muito divertido, porque a gente sabe que tem pessoas a mais que se importam e que vão dar carinho para a gente. A gente atende aqui um evento com mais de 600 crianças, né? Tudo aqui do entorno da comunidade. É um momento muito esperado, porque preparam o ano todo para um evento desse, né? Então nós queremos muito incentivar você, voluntário, a se inscrever nas nossas ações, nas nossas campanhas, a participar desse momento dando um pouco daquilo que você tem para dar. Porque quando nós damos com o amor, nós recebemos mais amor. Amor em forma de um sorriso, amor em forma de um abraço, amor em forma de um carinho.